Nada mais, nada menos do que um rival conhecido do torcedor francã contra a Bauru. Nós temos aí, inclusive, já as datas definidas, locais também. Você acompanha na arte super bacana do JR23. Primeiro jogo, jogo 1. Então, você já anota aí na sua agenda. Segunda-feira, teremos a equipe do SESI Franca contra a Bauru, lá no ginásio Panela de Pressão. O jogo 2, a equipe do SESI Franca jogando contra a Bauru na quinta-feira, dia 12, às 8 horas da noite. Aí eu jogo aqui em Franca, no ginásio Pedrocão. É melhor de 13, então, se precisar do jogo 3, SESI Franca e Bauru. Franca tem a vantagem de decidir em casa. Franca joga contra o Bauru no dia 13 de outubro, também às 8 horas da noite, no ginásio Pedrocão. Então, obviamente que você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV, que mostra a você os jogos com a transmissão completa e exclusiva com o Marcos Rogério, aqui na TV Franca.